Criado na campanha em regrudo é barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando o rodo esteladão, a quentua chadeira é quase do cariolim Meu pingo de arreiro é lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando e puleirada Escuto o brilho do soro, eu lá no piquete relixo Eu ponto o dordilho, na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, arruando no banhadão É o meu criei chucribagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando o rodo esteladão, a quentua chadeira é quase do cariolim Meu pingo de arreiro é lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando e puleirada Escuto o brilho do soro, eu lá no piquete relixo Eu ponto o dordilho, na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água pecada Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos broteadas de carro No meu banco não estava, eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando o rodo esteladão, a quentua chadeira é quase do cariolim Meu pingo de arreiro é lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando e puleirada Escuto o brilho do soro, e lá no piquete relixo o ponto dordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a cachorrada Lá no santo do capão, foi sufiar de um lambu Numa trincheira o jacu, gritam sábia nas pitangas Bem da costa da sanga, derra a vaca e o bezerro No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga Quando o rodo esteladão, a quentua chadeira é quase do cariolim Meu pingo de arreiro é lixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando e puleirada Escuto o brilho do soro, e lá no piquete relixo o ponto dordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água pecada Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água pecada Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Vem me jato, é tudo de cara, vai te caco a água Meu cavalo tá aterrado nas quatro patas, parceiro No bolso muito dinheiro, é tudo que me convém A galopito eu já saio estrada fora Cutoco o pingo na espora pra moda e contra meu bem A galopito eu já saio estrada fora Cutoco o pingo na espora pra moda e contra meu bem Ufa, ufa, meu cavalo, tenho pressa de chegar Vim de longe pro fanango, tô bem louco pra dançar Ufa, ufa, meu cavalo, tenho pressa de chegar Vim de longe pro fanango, hoje eu quero namorar Já escutei na chegada uma acordeona resmungando E um chiro velho cantando uma marca bem debochada Vim de ligeiro pra dançar aquele xixu Vou arrumar um cambicho nesse baile derramada Vim de ligeiro pra dançar aquele xixu Vou arrumar um cambicho nesse baile derramada Upá, ufa, meu cavalo, tenho pressa de chegar Vim de longe pro fanango, tô bem louco pra dançar Upá, ufa, meu cavalo, tenho pressa de chegar Vim de longe pro fanango, hoje eu quero namorar Meu cavalo tá ferrado nas quatro patas Parceiro no bolso muito dinheiro é tudo que me convém A galopito eu já saí estrada fora, cutuco o pingo na espora pra moda e contra meu bem Upá, upá meu cavalo, tenho pressa de chegar, vim de longe pro fandango, tô bem louco pra dançar Upá, upá meu cavalo, tenho pressa de chegar, vim de longe pro fandango, hoje eu quero namorar Vai estilhando o crioulo, tchusá de donato, que eu estou chegando por aí parceiro Ja, 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 ja Música Correu notícia de um gaúcho, tá na estância do paredão Tinha um cavalo, o tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, o dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu voado na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo rio deu Joguei os trastes no longo do taura, puxou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito que molhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, esse será o último desafio Tordilho negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de um alego, o pingo corcobião, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando o morto pela infernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram na busca desacorçoada Daqui a pouco ouviram tropela, molharam o campo noite em luarada Eu vinha vindo no Tordilho negro, feliz saboreando uma marcha trodeada Olhei a perna na frente do povo, deixei a rédea arrastando o capim Banhado em suar o Tordilho negro, ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor, montei no cilindro Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro, é mais uma história que chega no fim Levei pra casa o meu Tordilho negro, é mais uma história que chega no fim Obrigado.